Seja bem-vindo, invocados! E hoje, galera, trazendo mais um vídeo pra vocês. Como a galera aí tava pedindo muito paladins, eu resolvi dar uma gravadinha aqui em alguma partida. E por que eu tô jogando de ING? Porque geralmente, cara, muitas pessoas vêm jogar de ING e não jogam direito, só quer saber de frag e não ajuda o time. Então eu coloquei ING pra ver se a gente ganha essa partida, meu irmão. Entendeu? Então é assim, galera. Esse jogo é gratuito, tá na Steam, e você pode jogar e se divertir, entendeu? Ele tem altos bugs e etc, mas só que ainda tá em beta. Então eu aconselho vocês baixarem, jogar, ele é leve pra caramba. Muito leve. E é divertido, cara, você jogar com os amigos. E o massa que eu gostei foi a lista de amigos, velho. A lista de amigos, cara, eu tenho 169. E não para de crescer, mano. É muito bom isso, entendeu? É muito bom, velho. Bora, Kimber. Aí tem vida, ó. Tem vida, moleque. Aqui, ó. O cara flanqueando aqui atrás, ó. Quebra ele, porra! Aê! Aí sim, cara. Esse jogo é muito bom, velho. Muito. Muito top, velho. Bora, bora. Victor. Esse Victor aqui é um fuzileiro, ó. Esse aqui, ó, que tá do meu lado. E ali é um tanque. É um tanque, é um tancador. Um tancador, meu irmão. Pô, o time aqui tá zica, cara. Tá zica, meu irmão. Eu aconselho vocês a jogar o Paladins. E eu vou dar um recado aqui bem importante. Cadê tu, time? Aê, porra. Dá um recado aqui muito importante. Que é sobre o canal. Bem, galera. Aqui eu tô trazendo um vídeo de Paladins. Normalmente eu posso trazer qualquer vídeo, entendeu? Paladins, CS, Go, alguma coisa assim. O importante é trazer conteúdo pra vocês. Tô trazendo muito o Offense, porque a fanbase do Offense é muito grande no meu canal. E assim faz o canal crescer mais ainda. Mas o jogo tem seus problemas. E quando tá com os problemas, eu faço o quê? Eu geralmente jogo outro game, entendeu? No caso, o Paladins. E tem vários outros jogos. Mas, o detalhe é... Eu não sei se vocês sabem, eu faço lives, às vezes... Meu Deus. Não, não! Fui pro lado errado. Tô fudido, cara. A galera tem que matar. Vida tem. Mas, enfim, eu faço lives e eu percebi que as lives meio que ela... É... Não ajuda tanto o canal, entendeu? Ela deixa a retenção de público lá embaixo. E eu decidi usar um canal que eu tinha. Secundário. Que... Nossa senhora, eu vou morrer com esse cara. Carrega. Nossa. E o galo tá cantando. Aí eu tenho um canal secundário. E esse canal secundário eu vou usar pra... Ficar fazendo lives e detonados de outros jogos. Entendeu? E eu espero que vocês se inscrevam. Eu vou deixar aí na descrição. E eu acho que... Já hoje eu já começo a fazer lives nesse canal. Eu acho que vai ser bem bacana. E... Eu acho que ainda esse mês eu vou fazer lives também no Twitter. No Twitter. Eu acho que é Twitter. Então eu aviso a qualquer coisa a vocês. O time aqui tá muito bom, velho. E... É isso que eu espero, galera. Eu espero que vocês se inscrevam aí no canal secundário. Onde vai ter muita live. Vai ter live de Paladins. Vai ter live de Warface. É... Por enquanto só esses dois. Mas quem sabe aí eu posso trazer até um detonado de um jogo. E os detonados eu quero fazer em live. Entendeu? Porque assim fica mais fácil. Você faz uma live de uma hora e meia. Cara, dá muito tempo assim do detonado. E facilita bastante. Então eu vou usar o canal secundário. Pra fazer lives. E esse canal aqui. O oficial. Eu vou colocar sempre os vídeos normais. Entendeu? É claro que vai ter mais conteúdo de Warface. E eu quero conteúdo de BF1. Mas por enquanto eu tô sem ele. Eu vou tentar arrumar um BF1. Porque eu quero, tipo... Colocar dois vídeos de BF1. E três vídeos de Warface por dia. No caso sai cinco. E algum vídeo de Paladins. Ou algum vídeo de outro jogo. Entendeu? Vai dar uns seis vídeos aí por dia. Eu espero que vocês gostem. Do jeito que eu tô fazendo. Qualidade de áudio não tá boa. Mais um dia vai ficar. E estamos correndo atrás disso, meu irmão. Enquanto isso. Vamos jogar no outro joguinho aqui. Paladins de boa. Com o ING, velho. Suportezinho bacana, cara. É... Eu não sei se vocês sabem. Mas esses clones que eu tô criando. Ele... Eles explodem no cara ali, ó. Ele vai atrás, ó. Entendeu? Mas só que isso não ajuda tanto, velho. Nossa, mano. Eu ia... Era que eu tinha criado um autoclone. O cara veio em costinha, flanqueando. Esse Androx aí é pau. Se o cara souber jogar com ele, cara. Aqui tá muito foda. Eu quase não matei nada. E os caras tão exterminando. Eliminando em massa aí, velho. Não dá nenhum caos. Já recuperamos aí, ó. Já pegamos o ponto, cara. Recuperamos. Capturamos. Vou vir aqui dar uma vidinha pros amiguinhos. Os amiguinhos. Os amiguinhos é peso, cara. Se não os amiguinhos, nós não ganha nada. Nossa, merda. Essa bomba aí do rei bomba, velho. É muito chata. Olha a árvore flanqueando, viado. Vai morrer. Vaza, maluco. Vaza, velho. Vaza, maluco. Bora, time aí. Vem pra cá. Tem uma árvore ali em cima. Boa. Pega ela. Boa, moleque. Pode não, cara. Morreu. Faleceu, cara. Vidinha aí pra geral. Vidinha pra geral. Nossa, que time foda, cara. Ou o nosso time é bom, ou os caras que são noob. E, galera, não esqueçam. Se inscrevam no canal secundário. Eu vou fazer sempre as lives lá. E eu espero que vocês acompanhem, entendeu? Vai ser live de oface, live de paladins. E eu vou usar aqui um especialzinho de vida. Poxa, os caras sumiram, mano. Usei na hora errada. O Androx lá em cima, ó. O galo cantando. Como sempre, esse galo é mito. O cara matou ali o Androx. E ganhamos a partida, meu irmão. Eu espero que vocês tenham gostado da gameplay. Gameplay aqui, rapidinho, do Paladins. Esse jogo é gratuito. Você também pode jogar. E ele não estressa tanto. Pelo menos por enquanto. Quando começar a me estressar, eu também paro. Tá ok? Então, a melhor jogada foi do Vitor aí. Bora dar uma olhada nessa jogada. É muito foda esse jogo, cara. Muita gente tá jogando e ele é muito leve. Jogada do cara, meu irmão. Aí, ó. Levou um. Levou um, hein? Levou um. Nossa. Só isso, cara. Melhor jogada isso. Dois caras. Meu Deus. Mas, enfim. O recado que eu queria passar era esse. As lives eu vou fazer no canal secundário. Então, por favor. Quem gosta das lives, se inscrevam lá. E, claro. Você também tem que gostar de outros games. Não adianta só gostar de Warface. Lá eu vou fazer live de Paladins e live de Warface. Tá ok? Então, valeu, galera. Tamo junto sempre. É nóis. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.